Esse é o navio Remy Monteiro, saindo daqui para Manaus, gastam três dias de viagem. O preço da passagem é R$ 240,00 se comprar aqui no barco, preço promocional. E hoje o porto do Boiás que era aqui comprar para passagem não é mais aqui, agora tem que ser lá no rodo, mas se caso a pessoa queira comprar aqui, é só ir aqui ó, vir direto no barco e comprar para passagem, saindo com destino a Manaus e outros municípios antes de Manaus. Então está ali o Esmeralda e aqui está o FB M Monteiro, eu Edson Gomes direto do porto de Tabatinga, mostrando para vocês vídeos como você nunca viu antes, mostrando as particularidades da tribo escondeira brasileira, aí para vocês. vídeos. Tchau. Tchau.